Salve, salve rapaziada! Linker na área trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal. Ontem a gente teve uma nova evolução, uma evolução de drible que tem algumas combinações que eu vou te falar, que é de se olhar ali com um certo carinho, porque são combinações que tem tudo pra fazer com que você tenha um jogador muito diferente no seu time. Antes de te mostrar essas evoluções, quero te perguntar se você está inscrito no canal, se a resposta for não, e lá no final eu te ajudar de alguma forma e valer a sua inscrição, vai ser um prazer te receber aqui como parte da família do canal. Vamos lá rapaziada, a evolução em questão está aqui em evoluções, ela custa 10k somente e se chama dribles deslumbrantes. Você consegue melhorar aqui alguns jogadores, um próprio exemplo que já está sendo dado aqui é o TL, mas basicamente você consegue dar uma melhoria boa de velocidade em 5, ganha também mais 3 de finalização, 5 de passe, ganha muita condução, 7 de condução, ganha 10 de defesa e só não muda o físico. Além disso esse cara ganha mais 1 de perna ruim, então sim, é uma das melhores evoluções que a gente tem, tá? E eu vou te mostrar agora as melhores opções. Vamos começando aqui no Vila Libre, ele que é um jogador prata, você pega aqui o pratinha e manda no La Roja, fechou? Depois você vai mandar ele naquele que tem o super chute, então isso vale apenas para quem ainda não fez essa evolução, né? E aí depois você vai mandar ele neste drible. Mano, dá uma olhada nessa carta, o cara vai correr muito bem, vai ter uma finalização e uma força de chute muito boa, só o posicionamento do ataque dele que é uma bosta. O passe curta é 92, de drible ele é bom, a reação é meio mé, mas de controle de bola, de drible, de compostura muito bom. Ele tem 99 de salto, 99 de cabeçada e 99 de força, beleza, a estamina é 90. De roads ele tem poacher e advance forward, é um cara 4x4 de 1,84m. E de play styles ele vai ter o super chute, vai ter a cabeçada, de passe vai ter o passe forte tic tac. De controle de bola tem o domínio press proven, né, que é o cofre, e tem também técnico. Então assim, uma carta muito brava por 10 mil coins, sem zoeira. Você coloca um caçador nesse mano aqui, porra, é só se em gamer for um bagre assim do infinito. Mas tem tudo pra ser muito bom. Do lado a gente tem o Sorloff, que basicamente pra você que é fã do jogador, mano, você pega a cartinha ouro, lança ele na evolução, ele vai ficar correndo 84, chutando 85 e o drible 83. É um cara que tem 90 de finalização, caralho, eu não sabia disso. Não tem tanta mobilidade, mas tem uma reação legal, com postura boa. 99 de cabeçada e 92 de salto, pra você que gosta de ficar cruzando bola na área. 4x4. De Rose, ele vai ter Target Forward, que acredito que é tipo um atacante-alvo, e vai ter também o Advanced Forward. De Play Styles, ele tem aqui de controle de bola o flare, o cofre, o rápido e técnica. Ele podia ter o aéreo aqui, talvez fosse melhor, mas é uma cartinha massa. De caçador aí, ó, pra você que tá procurando um atacantezão por 10k, aí uma boa opção, né não? Sorloffzão da massa. Aí aqui agora a gente tem uma das evoluções que, assim, pra mim é uma das mais bizarras que tem. Não porque é ruim, mas porque é muita evolução, e no final esse cara fica brabo, sem zoeira. Quem falar que não tá mentindo, dá uma olhada aqui, ó. Vocês vão pegar o Apim, deve ser Apam, né, alguma coisa assim o nome dele. É um jogador francês da La Liga, cara. Vocês vão mandar ele no Limite Estatísticas. Depois vocês vão mandar ele no Box to Box. Inclusive, eu acho que eu tenho todas essas evoluções, e o Sebrinca eu tenho coragem. Depois vocês vão pagar 50k pra mandar no Opovo. Depois vocês vão mandar ele no Explosão de Força, se eu não tô enganado, que é o Power Surge, tá? E aí depois vocês vão mandar ele nessa evolução que saiu ontem. Mano, esse cara é 83 de overall. Ele joga também de atacante como secundário, mas é óbvio que a gente vai fazer de volante. É um cara que corre demais, tem uma finalização aceitável, o passe dele é bom. Olha aqui, agilidade 89, equilíbrio 99, reação 87. Olha a defesa desse cara. Fisicamente, só agressividade aqui que é bem abaixo. Mano, é sério, você lança um âncora nesse cara? Mano, essa carta é bizarra. É bizarra. Ainda mais quando você olha aqui, ele tem 4 skill 3 de perna ruim. De roll, de MC ele tem Box to Box. De volante ele tem holding. O atacante não importa, porque a gente não vai usar de atacante. De playstyle, ele tem de controle de bola. O domínio, tem também o cofre técnica. De defesa, tem interceptação incoensável. Mano, essa carta é muito braba. É óbvio, você vai gastar ali mil jogos pra poder fazer isso. Você deve gastar uns 30, provavelmente, sei lá. Uns 20, 25. Mas que é uma carta massa pra caramba, pra quem tem todos esses playstyles. Por 60 mil, ué. Tá maluco? Olha que cartaça, meu irmão. Muito bom esse cara, véi. Quanto que ele tem de altura? 1,77m. Muito bom. Temos aqui agora o Hoylan, que você vai pegar a cartinha ouro. Vai mandar no limite de estatística. E depois você manda nesse que saiu ontem, tá? É um jogador que fica com a velocidade muito boa. Finalizando também, muito bom. O drible dele aqui não é muito bom, né? A agilidade, é meio o bonecão do poço. Mas tem uma cabeçada legal, fisicamente bom também. De roll, ele vai ter poacher e advance forward. De playstyles aqui, de controle de bola. Flare, cofre, rápido e técnica. Talvez faça o speed boost, até mesmo porque tem quick step. Não pode ser uma opção, tá? Mais uma vez aqui, caçador no Hoylan da massa. Temos o Lukaku também, rapaziada. Que vai na evolução direto. Pra você que tá jogando aí, provavelmente, talvez, com a série A. É um cara 4x4. Com a 84, chuta 85. Vocês vão ver que fica legal de finalização. Na parte de velocidade, a aceleração dele é meio o B, tá? E agilidade, que também é meio o bosta. Então, nesse mano aqui, mais uma vez, de caçador e corre pro abraço. E o último é o Jonathan Davis, que eu já tinha até mostrado pra vocês. Pra mim, é uma cartinha legal. Pra você que, às vezes, tá jogando exclusivamente com a Ligian, né? Já que o link dele não é tão interessante assim. Pode ser uma opção, tá, rapaziada? 10k, ele vai com 4 skills sim de perna ruim. Finalização desse cara é muito boa. Vocês vão ver aqui, ó, que essa evolução é, inclusive, melhor que a cartinha informe dele. E a informe dele, nesse momento, tá custando 14 mil. Até deu uma valorizadinha ali. Mas, pra mim, é uma cartinha que fica boa. Pra você que tiver afim aí, tá aí. 4 de skills sim de perna ruim. Uma boa opção. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve. Tamo junto. Tá, só aquele abraço é nóis. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.